O que que identifica um bom anúncio? Quais são as características para eu considerar que eu tenho um bom anúncio para fazer publicidade? Uma coisa que o Melly leva em consideração, deixa eu só ver onde está cortando a minha tela aqui, porque aí eu não desenho fora dela. Tá, beleza. O que que o Melly leva em consideração para a publicidade do seu anúncio? O que que eu tenho que identificar antes de fazer? O anúncio tem que ter uma boa conversão. Vocês já ouviram o termo acender vela para difunto ruim? O anúncio tem que ter uma boa conversão. O Melly não vai acender vela para difunto ruim, cara. Se ele está jogando mil visitas e ninguém está comprando no teu anúncio, ele não vai estimular isso. Tá bom? Não é algo que ele quer, ele não quer estimular isso daqui. Certo? Isso daqui é um ponto principal. Eu, se você nunca fez ads, se você está começando a fazer ads, se você quer fazer ads, o primeiro ponto que você vai olhar é se o seu anúncio tem acima de 1% de conversão. Ele, você vai pegar o número de visitas, tá? E você tem que ter uma proporção de, para cada 100 visitas, ter feito uma venda. Tá bom? Isso daqui vai te dar 1% de conversão. Se o anúncio tem 200 visitas, tem que ter duas vendas. Se o anúncio tem 300 visitas, tem que ter três vendas. Beleza? Considerem isso no intervalo de 30 dias. A gente usa no Vimetics, eu consigo ver. Se você não tiver no Vimetics, pega lá para trás. Certo? Esse é o primeiro ponto. Boa conversão do meu anúncio. Segundo ponto, tá? Que eu considero para fazer ads no meu anúncio. Primeiro que eu sempre começo pela minha curva A. E aí depois eu vou falar mais sobre isso. Mas por que a curva A? São os seus anúncios que mais vendem, né? O pessoal do Performance estava ouvindo lá. Elenca os seus anúncios. Cara, está tendo um buzinaço aqui. Sabe, Deus, o que está acontecendo? Aqui, elenca os seus anúncios de faturamento. Do maior faturamento do mês para o menor faturamento do mês. Quando der 80% da tua venda total, esses aqui são os seus anúncios de curva A. Eles são os principais anúncios para ir para o ads. Não quer dizer que eles vão dar certo. Eu vou entrar nesse ponto depois, tá? Mas esses anúncios já foram validados critérios importantes, tá? Para que o nosso ads dê certo. Primeiro ponto, tá? Ele já validou descrição. Ele já validou foto. Ele já validou. Provavelmente você vai analisar as avaliações, tá? Mas provavelmente você tem uma avaliação boa. Senão o anúncio não era a tua curva A. Provavelmente você tem um frete bom para as regiões que mais compram de você. Por quê? Porque esse anúncio já é a tua curva A, cara. Esse anúncio não chega na tua curva A se ele for um lixo. Ele não vai ser os seus principais anúncios se ele for uma porcaria, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Por isso que ir para a curva A é legal. Por quê? A descrição influencia em alguma coisa, Alê? Lógico que sim. Você vai trazer mais visitantes, certo? Você está pagando, né? Para jogar mais gente para dentro do seu anúncio. Se você está pagando para jogar mais gente do seu anúncio, você vai estar trazendo pessoas que às vezes não olharam tão criteriosamente para o negócio e clicaram, né? Deram o seu cliquezinho, ó. Se esse cara entrar aí e sua descrição tiver uma porcaria ou incompleta ou não for exatamente o que você anunciou, o cara vai sair. Se a sua foto for muito ruim, você não chama nem atenção na busca, né? Não adianta você pagar para chamar atenção na busca se a tua foto não chama atenção quando o cara entra. Você vai estar aqui, ó. Mas você não chama atenção. Então o seu anúncio tem que se destacar. Quando você entra e pega um anúncio de curva A, provavelmente a foto dele já se destacou. Senão ele não seria a tua curva A mais uma vez, cara. Mais uma vez. Ele não seria a curva A se ele não tivesse uma boa foto, tá? Por isso que eu estou falando legal da curva A. Esse é o primeiro ponto. Se você não tem curva A, depois eu vou falar também. Avaliações. Agora é outro ponto, tá? Se o teu anúncio tiver uma avaliação uma estrela e essa avaliação estiver vindo em primeiro quando você abre as avaliações, toma muito cuidado com isso, tá bom? Porque isso daqui pode fazer você ter clique e ter uma baixa conversão, porque as pessoas vão verificar que tem uma avaliação uma estrela de um santo feito no seu produto. E infelizmente, às vezes, o Meli larga essas avaliações pra cima. O que a gente faz aqui é, antes de fazer a publicidade, pega print das avaliações boas e põe nas fotos pra tentar evitar que o cara entre aqui, entendeu? Mas se do lado de fora você já estiver com duas estrelas, cara, cuidado porque muita gente vai entrar aqui. Frete. Frete é um dos principais decisores de compra. Se você não tá vendendo, porque o teu frete é ruim e tal, se é um produto de curva A, provavelmente, pelo menos pra região que mais quer comprar de você, você tem um bom frete. Tá? Então esses são alguns fatores. Aí outros fatores que vão ser levados em consideração. Tá? Como que é o meu preço perante a concorrência. Por quê? A gente vai chegar nisso depois, tá? Na hora de analisar. Como é que eu analiso as campanhas. Mas, não adianta nada. Mais uma vez, você tá aqui, né? Você é o verdinho aqui. Você tá lá, pá, bonitão. E vermelho são seus concorrentes, né? Todo mundo aqui, garboso, bonito. Você tá pagando, né? Você tá na publicidade. Só que o teu preço é, sei lá, 30% mais caro do que o cara que tá do lado e o produto é o mesmo aqui. Não vai vender, véi. Nem sua mãe clicaria no teu anúncio. Então analisar o teu preço perante a concorrência é importante. Ativar e estimular a venda de ads em anúncios que você tem um bom preço é importante. Tá? Além, eu sempre tenho que ter o melhor preço? Não. A gente tem vários anúncios que a gente tá mais caro que o mercado e que a gente tem resultado. Mas eu já testo ads há mais de um ano a gente faz ads. Se você não tem expertise nisso, cara, cuidado. Tá? Cuidado muito bem na seleção. Por isso que ao pegar a curva A, normalmente você tá pegando anúncios que tem um bom preço. Você tá vendendo bem. Tá? Tchau. Tchau.